Música Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do Presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite. Estamos no momento de uma nova variante do coronavírus, que infelizmente tem tirado a vida de muitos brasileiros. Desde o começo eu disse que tínhamos dois grandes desafios, o vírus e o desemprego. E em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus, como para combater o caos na economia, que poderia gerar desemprego e fome. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos sim voltar à normalidade. Quero destacar que hoje somos o quinto país que mais vacinou no mundo. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. O cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Eu acho até que muita gente já foi infectada no Brasil há poucas semanas ou meses, né? E ele já tem o anticorpo e ajuda a não proliferar mais isso aí. Eu estou esperançoso que isso seja realmente uma realidade. Temos mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacina distribuídas para todos os estados da federação. Graças às ações que tomamos logo no início da pandemia. Ele tem um protocolo de intenções, né? Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu. Não abro mão da minha autoridade. Toda e qualquer vacina está descartada. Toda e qualquer. Em julho de 2020, assinamos um acordo com a Universidade Oxford para a produção, na Fiocruz, de 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca. E liberamos, em agosto, 1 bilhão e 900 milhões de reais. De Oxford. Pelo que tudo indica, vai dar certo. E 100 milhões de unidades chegarão para nós. Não é daquele outro país, não. Estou ok, pessoal? É de Oxford aí. Quem não contraiu o vídeo até lá, eu não preciso tomar, porque eu já estou safo. Em setembro de 2020, assinamos outro acordo com o consórcio COVAS Facility para a produção de 42 milhões de doses. O primeiro lote chegou no domingo passado e já foi distribuído para os estados. E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raiza. Lá, na Pfizer, está bem claro lá no contrato. Nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o jacaré, é problema de você, pô. Em dezembro, liberamos mais 20 bilhões de reais, o que possibilitou a aquisição da Coronavac, através do acordo com o Instituto Butantan. Querido governo de São Paulo, sabe que sou apaixonado por você, sabe? Diz, poxa, fica difícil, né? E outra coisa, ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E eu, que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar tua vacina. Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina, desde que aprovada pela Anvisa. E assim foi feito. A pressa da vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas, vai inocular algo em você. O seu sistema imunológico pode reagir ainda de forma imprevista. E você não pode, sem que passe pela Anvisa, sem que tenha certificação da Anvisa, você bote a vacina no mercado. Isso é uma irresponsabilidade. Neste mês, intercedi pessoalmente junto à fabricante Pfizer, para antecipação de 100 milhões de doses, que serão entregues até setembro de 21. O que acontece? A Pfizer, é bem claro no seu contrato, não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. A barra é pesada. Quem vai se responsabilizar se der um problema, uma reação qualquer, podendo até ter problemas graves. Não seria a Pfizer. O Congresso aprovou, que passa a ser o governo federal um tocante a isso, tudo bem. Então, o Pazuello vai comprar essa, já assina a intenção de compra dessas vacinas, que eu não sei o prazo, é quando elas devem chegar no Brasil aqui. Muito em breve retomaremos nossa vida normal. Solidarizo-me com todos aqueles que tiveram perdas em suas famílias. Que Deus conforte seus corações. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Estamos fazendo e vamos fazer, de 2021, o ano da vacinação dos brasileiros. Somos incansáveis na luta contra o coronavírus. Pessoal, deixa eu falar para vocês aqui o que eu vejo que está acontecendo com as informações que eu tenho. Esse vírus é igual uma chuva. Vai molhar 70% de vocês. Isso ninguém contesta. Contesta que toda a nação vai ficar livre de pandemias, porque 70% foi infectado e conseguia os anticorpos. Ponto final. Essa é a missão e vamos cumpri-la. Deus abençoe o nosso Brasil. Pátria amada, Brasil.